Sempre ouvimos que cães e gatos são inimigos, mas isso não os impede de serem amados uns com os outros. De vez em quando, Rose, uma gatinha que na época tinha três semanas de idade, foi encontrada por três irmãs. Ela estava tão triste e fraca que as irmãs acharam que ela não sobreviveria aquela noite. Mesmo depois de terem cuidado dela, mas a família tem um Husky siberiano chamado Lilo, Rose começou a se aconchegar nele em um ato de bondade. Um ano depois, ela é uma gatinha adulta com o coração de Husky. Naquela noite, as irmãs estavam com muito medo de que Rose não viveria até o dia seguinte, mas deixar Lilo cuidar dela acabou por ser a escolha certa. Ela conseguiu superar aquele desafio. Lilo realmente revelou seu papel como mãe e o instinto infantil de Rose fez com que ela tentasse ser amamentada. Rose cresceu e seis meses depois, ela vive uma vida de um Husky siberiano. Afinal de contas, a diferença não importa. Esta gatinha é um dos membros do clã de Husky agora, e um dos mais adoráveis. Eles dividem tudo como se ela fosse um deles, desde os petiscos até os carinhos. Rose também se junta à família quando eles saem para passear. Ele começou a agir e a se parecer com o Husky. Agora ela é filha de Lilo, o Husky siberiano. Falsky se junta à família quando ele se encontrava. Se eu for a sua família, logo, a família é filha de Lilo. Falsky se junta à família, com a família. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto